Ragaça minha Eu te explico os nomes que servirão quando te adotarás Sou tão frágil, frágil, tu maneggiali com cura Fatti de briciole, briciole te, orgoglio te a nessuno Ragaça minha, sei bela e giovane Ragaça minha 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 Só eu Eu vou morrer E por tu via Eu vou perder Legenda Adriana Zanotto